Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim. Opera o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro, carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão, onde os santos possam vir. Numa eternal canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro, carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu termo já, consagrada ao teu labor. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, com teu sangue puro, carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro, carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe meu Senhor, quando venho me prostrar. Ao teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro, carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim.